A galera do Mercado Livre falou pra mim o seguinte Casimiro Estamos chegando no dia das crianças E você vai ter que dizer O que que você já comprou Já adquiriu no Mercado Livre Relativo a sua infância Tá ligado? E tipo assim, pô, mal eles sabem Que eu já falei essa porra aqui Aqui tem um ad? Tem um ad Inclusive só pra... Eu queria entender Mercado Livre, por quê? Baseado na minha última visita As únicas coisas Que estão recomendadas pra mim São comida, pô Por quê? Por quê, pô? Pô, isso é mó esculacho É mó esculacho, mas